E aí galera, Leandro Lima na área e nós estamos chegando agora para comentar sobre as vacinas. E assim como todo medicamento emergencial enfrenta seus problemas e hoje nós vamos falar da AstraZeneca. Mas antes disso, aproveita e já desce a limbar, se inscreva no canal, ative o sininho e clique em gostei. Junte-se a nós porque tem sempre conteúdo novo para você, amigo, caro telespectador e internauta. Compartilhe também com seus amigos. Está aqui comigo o Fábio Henrique para a gente comentar sobre a AstraZeneca. Que hoje a gente traz a notícia que a Alemanha suspende o uso da vacina da AstraZeneca. O governo da Alemanha disse nesta segunda-feira que suspenderá o uso da vacina contra o Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca. Em parceria com a Universidade de Oxford, o Ministério da Saúde do país disse que a medida foi tomada como precaução após relatos de formação de coágulos em pessoas que receberam o imunizante. Em uma pesquisa básica aqui no Google, a gente descobre que além da Alemanha, mais três países da Europa suspenderam. A Dinamarca, a África do Sul e vários países vêm suspendendo o uso da AstraZeneca. Tem que tomar cuidado, né, Fábio? Até porque o uso é emergencial. Porém, não podemos depois termos outros problemas piores, até mesmo que o da própria pandemia. Exatamente, é muito complexo essa situação, nem mesmo os cientistas têm um consenso, né, sobre essa questão das vacinas. E por isso que é importante que cada cidadão, dentro do seu livre-arbítrio, escolha em tomar ou não, né. A gente está vivendo, saindo de um problema e podendo entrar no outro, né. Mas o fato é que não vai ter como. As pessoas vão ter que tomar as vacinas e nem sempre vão poder escolher se é do laboratório Y ou X. E talvez vai demorar cinco, dez anos para saber se funciona, se dá efeito colateral. Enfim, como qualquer medicamento tem os seus prós e contras, né. O que a gente fica torcendo aqui é para que os cientistas, o mais rápido possível, achem um consenso aí, qual que é o melhor caminho. Exatamente, nós temos, inclusive, a AstraZeneca vai vir para o Brasil e várias outras aí estão em negociação para a vinda para o Brasil. E ficar claro, né, Fábio, nós sempre defendemos a vacinação da população, que é o único caminho mais viável no momento para chegar-se ao consenso da normalidade. É, algo tem que ser feito, né. É aquela história, numa guerra você tem que combater com as armas que tem. Quando não tinha vacina, se combatia com outros medicamentos, que ainda continuam em fase de testes e outros mais estão testando. Todo dia a gente tem notícias que vêm dos mais diversos lugares do mundo sobre experiências com medicamento. E com as vacinas não vai ser diferente, né. Então a gente precisa enfrentar esse vírus com todas as armas que tem, né. Infelizmente, a gente não sabe ainda se terá efeitos colaterais e quais efeitos terão, né. É preciso de mais estudos para ver se essas reações têm diretamente a ver com a vacina, né. Porque pode ser que não tenha também, né. Exatamente. Inclusive, tem um comunicado oficial da AstraZeneca que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que a coagulação sanguínea, que é o efeito colateral que está dando ali nas pessoas, nesses países que estão cancelando, não tem nada a ver com a vacina. Mas, como o Fábio disse, todas as armas têm que ser usadas, mas também tem que ter cautela, né, Fábio. E, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. É isso daí, pessoal. A gente comentando sobre as vacinas. E você, querido amigo telespectador e internauta aqui do Olhar Cidade, compartilhe. Envie a palavra aos seus amigos. Que todo dia a gente tem análise mídia trazendo a informação como ela realmente é para você, amigo internauta. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.